A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. A Comissão Europeia divulgou a primeira imagem de sempre de um buraco negro, captada pelo Event Horizon Telescope, uma colaboração científica mundial em que participam cientistas financiados pela União Europeia através do programa Horizonte 2020. Esta descoberta científica constitui uma prova visual da existência de buracos negros e expande as fronteiras da ciência moderna. Os resultados anunciados acrescentam-se às muitas realizações dos programas de financiamento Horizonte 2020 da União Europeia no domínio da investigação e da inovação e dos programas-quadros que os precederam. No seguimento destes êxitos, a Comissão propôs o Horizonte Europa, o mais ambicioso programa da União até à data para manter a União Europeia na vanguarda da investigação e inovação a nível mundial. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.